Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Fidelis Então, hoje eu vou estar mostrando a plataforma que eu estou usando, cara Agora para fazer stream Eu não vou desistir do Youtube, mas agora eu vou estar mudando a plataforma E é muito simples aí, vocês vão poder estar me ajudando sem gastar dinheiro Me ajudando porque a cada vez que vocês fizerem isso Vocês vão estar me ajudando mais ainda Porque aí eu vou estar podendo comprar a minha cam, podendo comprar minhas coisas E vocês não vão estar precisando gastar nada Só um pouquinho do seu tempo Mas seu tempo é precioso para mim, velho Eu vou estar ensinando aí como é que vocês vão fazer para me ajudar Esse vídeo é muito importante para o meu canal, hein Então, você vai no seu celular ou no seu computador que tenha o StreamCraft Para você estar baixando ele é muito simples, cara Você vem na Play Store e procura pelo StreamCraft Deixa eu procurar aqui StreamCraft, já está até salvo aqui, porque eu deixei para fazer o vídeo Beleza, depois que você baixar ele, você vai vir em abrir, certo? Aqui, beleza? Está abrindo Então, como já abriu na minha conta Você vai colocar ou seu Facebook ou cria uma conta Assim que você criar a conta Você vai estar podendo ganhar 25 moedas E essas 25 moedas que você vai estar me ajudando E é onde eu estou fazendo live todo dia agora Todo dia eu estou fazendo live no StreamCraft Não vou fazer mais no YouTube, porque está bugando muito minhas lives Agora eu mudei a plataforma Eu vou ficar no StreamCraft E lá tem um público maior do Arena Off-Valor Quem puder estar dando essa força de estar podendo fazer isso, cara De ir colocando esse código para mim e tal Vai me ajudar muito Porque eu acho que a cada 100 moedas que eu ganho ali Eu ganho 1 dólar, velho E eu preciso muito Eu preciso comprar uns acessórios a mais para a minha stream Porque eu estou muito afim de começar, velho A crescer no YouTube E crescer fazendo live Então, a partir desse momento que vocês pegarem Vocês vão pegar esse código meu aí, ó Que está na tela aí Esse FB46632 Vocês vão vir em... Depois que vocês colocarem, coloquem lá e cliquem em eu aqui, ó Tem aqui eu E vem em convites Aqui você vai ter aqui, ó ID Vai ter um convite aqui Você vai colocar esse ID O meu eu coloquei do TheJoker Que é um stream Que é muito famoso Do Arena Off-Valor Que eu sou fã dele, né Até esses dias ele me gancou Mas isso não vem a caso Mas então Quem puder está me ajudando, cara E está podendo vir aqui me prestigiar E a cada 1 hora Você ganha Que você assiste minha live Você ganha de 1 Acho que é de 1 A 25 moedas, cara É muito bom E quem não estiver ganhando a moeda Tem um vídeo no canal do TheJoker Como que ganha as moedas, velho E quem está podendo seguir esse cara também Ele é muito gente boa Ele... Ele joga bastante E... Ele está aí no cenário competitivo já Ele já foi... Ele não sei se ele é ou já foi da CNB Agora ele está aí como comentarista É muito boa pessoa, velho Eu assisto a live dele quase todos os dias Então é isso Quem está podendo me dar essa força aí, mano Eu vou agradecer de coração Muito obrigado a todos os meus inscritos aí E eu não vou desistir do YouTube Valeu Então, pessoal Continuando o vídeo aqui Para você estar me ajudando com essas 25 moedas Que vocês vão adquirir Se vocês quiserem me ajudar a tudo É só vocês procurar pelo meu nome Alguma string que eu já fiz Ou procurar uma string que esteja online No momento minha Clicar no presentinho E aqui não tem mistério, né? Você clica aqui E aqui está onde você vai estar podendo me ajudar Enviando de 25, 15 O quanto vocês quiserem, velho E isso é de coração Muito obrigado e valeu Tchau, tchau